Um caminhão de uma empresa transportadora de cervejas, Coronel Fabriciano, perdeu os freios enquanto estava estacionado na rua Coronel Chiquinho. Para evitar um acidente maior, o motorista, José Antônio, precisou arremessá-lo dentro de uma casa. Ele deu mais detalhes do ocorrido. Estava parado aqui realizando uma entrega aqui no bague, e o caminhão, de repente, começou a vazar, perdeu o freio, e desceu e invadiu a residência. Descer esse reto era pior, fazia muito estrago. Então, eu agi rápido, joguei ele, atravessei ele no morro, para evitar que ele descesse. Estava dentro e agi rápido, e evitei o pior. O condutor informou que não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele. Não, eu já passei também, há pouco tempo também, e aconteceu a mesma coisa lá no cidadinho do Morro. Ninguém ficou ferido no acidente. O morador da casa número 100 da rua, José Reis, de 75 anos, estava na parte superior da residência no momento que o caminhão invadiu a sala de sua casa. O seguro do caminhão irá pagar o prejuízo, que foi de aproximadamente R$ 1.200.